Amigos e amigas de Novo Cruzeiro, aqui é o deputado federal Zé Silva. Estou aqui com o meu candidato a prefeito Lelega, o candidato a vereador, o Tiago. Isso aqui é um produto, genuinamente, aqui da região de Novo Cruzeiro. Eu que sou agrônomo, fui presidente da EMATER, a lei que legaliza os termos artesanais é da minha autoria. E aí, Lelega e Tiago, pode contar o meu apoio para a gente incentivar a agricultura familiar dos produtos que têm história aqui no município. Isso é do Soneridade 77, Lelega e Tiago. Vamos juntos!